Em nossa última viagem à Europa, fomos conhecer de perto a história, a tecnologia e a performance dos protótipos que encaram provas de longa duração, como as 24 Horas de Le Mans. E você vai ficar por dentro de tudo isso numa série de episódios que começa hoje, pelo Museu das 24 Horas de Le Mans. Confira! Para começarmos a nossa viagem pela história das provas de Endurance na Europa e seus protótipos de corrida, nada melhor do que iniciarmos pelo berço disso tudo. A cerca de 150 quilômetros ao sudoeste de Paris, fica a cidade de Le Mans, o palco da corrida de 24 Horas mais famosa do mundo, que todo ano atrai multidões de apaixonados pelas provas de longa duração. Mas por enquanto, o que realmente nos traz aqui não é só a velocidade, mas a história dessa tradicional corrida. O passeio pelo Museu das 24 Horas de Le Mans começa exatamente aqui. Nesse corredor, nós temos os 24 nomes mais importantes da história dessa corrida até hoje. Vem comigo! Batizado de o corredor dos 24 heróis, o espaço traz nomes que se tornaram lenda dentro e também fora das pistas. Com mais de um século de disputas entre pilotos, carros e fabricantes, Le Mans também acompanhou a evolução dos automóveis e de algumas excentricidades. Presta atenção na frente desse carro aqui, o que te lembra isso aqui? Uma turbina de avião, não é? Pois é exatamente isso que é. Em 1952, usando essa tecnologia, esse carro já atingia os 200 quilômetros por hora. Em um outro ambiente do museu, estão os modelos que já alcançaram a glória na competição, enfileirados como em um grid de largada, que mistura as mais diferentes categorias. Nós estamos falando sobre o Endurance, então o objetivo é fazer 6 horas consecutivas de corrida com diversas classificações. Você tem o LMP1, exatamente o carro como esse, que é um prototipo, muito rápido. O LMP2, que é o pequeno brother desse carro, muito interessante. Especialmente essa Europa, com mais de 12 ou 14 carros em uma mesma categoria. E você tem também o GT Car, com o Ferrari, Porsche, Aston Martin, Corvette. Carros como a Ferrari 166 MM. Esse esportivo já mostra que, por estar aqui, é um carro muito especial. Mas ele tem uma peculiaridade bem interessante. Ele é um dos poucos carros que, em sua primeira participação, ganhou as 24 horas de Le Mans. É uma Ferrari de Maranello, do ano de 1949. E, por incrível que pareça, já atingia acima dos 200 quilômetros por hora. Avançando um pouco mais na fila, deparamos com uma lenda ainda viva do automobilismo, o Ford GT40. Na década de 60, os carros europeus dominavam todas as provas de longa duração. Até que a Ford americana resolveu fazer um projeto para quebrar essa hegemonia dos carros europeus. Surgiu, assim, o Ford GT40. Só para vocês terem uma ideia, de 1966 a 1969, ele foi o vencedor imbatível de todas as 24 horas de Le Mans. Mas é claro que, neste grid, não poderiam faltar os protótipos, as grandes estrelas da festa. Como o Porsche 917 Longtail, que venceu duas vezes as 24 horas de Le Mans, era capaz de atingir quase 400 quilômetros por hora em 1970. Neste cenário de grandes estrelas, já dá para ter uma ideia do que nos espera nesta viagem. E isso é só o começo. E o Automais de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de tudo o que viu e não se esqueça de se ligar em toda a nossa programação acessando o nosso site automaistv.com.br. E temos um encontro marcado no próximo domingo, às 10h30 da manhã, aqui na Band. Espero que você tenha uma ótima semana e até lá. Tchau! Tchau!